Mais de 650 milhões de litros de água são retirados todos os dias do Rio Negro. Essa água passa por diversos processos químicos de tratamento para atender a população de Manaus. A cidade é abastecida por quatro estações de tratamento de água, que captam e distribuem por todos os bairros. Já quando se fala em tratamento de esgoto, apenas 26% da cidade possui a instalação adequada. Cada região tem uma água diferente, mas a nossa água aqui do Rio Negro é uma água muito difícil de ser tratada. Justamente porque você precisa tirar aquela coloração, que é aquela cor mais escura, e transformar ela em uma água transparente, límpida. Então, todo esse processo é um processo bastante custoso, mas que tem muitos processos fisico-químicos para que a gente chegue em uma água potável. Diversas doenças transmitidas por meio d'água podem ser evitadas com saneamento básico de qualidade. A cada um real gasto com saneamento, quatro reais são economizados com a saúde. 500 mil pessoas na cidade, temos uma cobertura de 26% com diversas estações, sendo que as duas maiores estão localizadas na Cidade Nova e no bairro do Educandos, a estação Timbiras e a estação Educandos. Então, a gente coleta o esgoto na casa das pessoas, por uma tubulação, esse esgoto é levado até a estação de tratamento, e aí, diariamente, a gente tem um grande volume de esgoto, que é tratado em toda a cidade, para que seja devolvido de forma correta para a natureza. Neste sábado, a concessionária de águas da cidade de Manaus promoveu um workshop sobre saneamento básico, voltado para profissionais de imprensa. A meta é incentivar a divulgação de informações sobre os benefícios de um saneamento básico de qualidade, que também pode ter a ajuda da população.